Na loja do Douglas, a maquininha de cartão foi quase aposentada. Afinal, agora em poucos segundos, o dinheiro cai na conta com o cliente pagando pelo Pix. Já se propõe a pagar pelo Pix, por uma questão de ser mais prático, né? E eles ajudam até a gente querendo pagar pelo Pix para evitar a taxa da maquininha, né? Que ninguém gosta. O Douglas vende cada capinha, como esta aqui, por 50 reais. Se o cliente quiser pagar com o cartão, ele vai receber cerca de 48 reais, isso por conta das taxas. Ou seja, em 10 capinhas, ele deixaria de ganhar 200 reais. Agora, com o Pix, o dinheiro vai direto para o caixa, sem nenhum desconto. Em dois meses de implantação, já foram mais de 83 bilhões de reais movimentados no país só nos primeiros 30 dias. E 92 milhões de transações através do novo sistema de transferência sem taxas do Banco Central. Existe uma expectativa muito grande com o incremento da utilização da transferência instantânea de recursos financeiros entre devedores e credores. Esse é um mecanismo novo, recente, e nós já temos aqui mais de 100 milhões de chaves, ou seja, de contas, que podem ser, que estão preparadas para fazerem transações por meio do Pix. Para Bruna, o Pix virou a melhor opção de pagamento. Ficou 100% melhor, para ele e para nós, porque às vezes, para ele, ele não quer ter que usar um cartão, um débito, né, e também o crédito. E ele opta pela transferência, no caso, o Pix, né, que agora é instantânea. No entanto, é preciso seguir algumas dicas de segurança. As instituições financeiras mantêm o relacionamento com seus clientes via seus apps, seus canais alternativos, ou nos contatos diretos do seu gerente. Mensagens, ligações telefônicas, pedindo informações, dados, devem ser descartadas de imediato. Em tempos de pandemia, o Pix passou a trazer vantagem até para evitar contato com o dinheiro e as maquininhas de cartão. Evita a fadiga, né, da gente ter que digitar a senha, esperar a maquininha processar, né, às vezes dá erro, e às vezes você está com pressa, e o Pix já é super fácil.